Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Denis Moreira, seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Pessoal, gostaria de apresentar a vocês mais esse imóvel aqui no condomínio Gran Reserve. Nós temos um imóvel aqui, são três dormitórios, sendo uma suíte com closet, 208 metros de terreno, sendo 140 de área construída. Então ali nós temos garagem coberta ali para um veículo, podendo aqui até mais dois na parte descoberta. Então essa porta aqui nós temos toda em madeira, todo um ripado aqui, uma porta bem bacana, maciça. Aqui toda a entrada de luz para o ambiente da sala, integrado ali com a cozinha. E aqui a jardinagem. Já já o imóvel do lado aqui está ficando pronto também. O outro aqui da lateral já está. Então bora lá conhecer esse imóvel aqui. Muito bacana. E esse é o ambiente que nós temos aqui de completa integração com o ambiente aqui da sua sala de estar. E ali a sua cozinha. Olha que bacana que ficou, né? Um conceito bem diferente. Aqui nós temos o cooktop já instalado, os armários aéreos. E aqui ó, só para vocês entenderem a disposição, nós temos ali o espaço para a sua geladeira. Aqui se vocês preferirem, ponto para a máquina de lavar. Aqui o seu forno, né? O seu cooktop. Se vocês não quiserem, dá para deixar aqui como armário mesmo, né? E aqui toda a vista para a sala, a iluminação. Aqui vocês conseguem colocar um belo lustre. Então, bem bacana, né? Nós temos ponto para a TV, ali ponto para ar condicionado. E aqui ó, bem à frente, nós temos o lavabo, né? Então essa é a disposição do lavabo. Acho muito bacana, né? Vocês já sabem, eu adoro esse mármore aqui. Eu acho sensacional. E aqui nós temos esse lavabo, né? E a localização deste imóvel no condomínio é muito bacana, tá? Um pouquinho mais atrás aqui. Mas naquela direção nós temos a área de lazer do condomínio, tá? Localização aqui um pouquinho mais alta, né? Do que as outras. Só para vocês verem aqui nesse outro ângulo. Então aqui vocês conseguem fazer, né? Um espaço aqui para a TV. Dá para colocar uma mesa de jantar aqui, beleza? Então, bora seguir então, ó. Nós temos essa porta-balcão aqui para a área de churrasqueira. Aqui é o seu espaço banheiro. Dá para vocês moldarem aí a caráter também. E olha aqui o espaço que nós temos do quintal. Nós temos preparação aqui para uma piscina também. Já está tudo passado. Passou a jacuzzi, se vocês quiserem instalar também. E aos fundos, ó, nós temos a ducha fria, o famoso chuveirão. E aqui, ó, a lavanderia. Olha que bacana. Então nós temos ao fundo aqui a lavanderia. É uma lavanderia bem ampla, né? Então, olha o espaço que nós temos aqui. Dá para vocês fazerem armário também. Então é uma lavanderia bem ampla mesmo, né? Bem bacana. Comparando aí aos imóveis que nós temos aqui. É uma lavanderia um pouquinho maior, né? Todos os dormitórios aqui com as persianas automatizadas, né? Como a gente consegue ver. Estou aqui embaixo da ducha praticamente. Tudo aqui com os LEDs. O imóvel todo com textura na parte externa. Tudo aqui com um tom mais claro. Não sei se ele chega a ser branco, pessoal. O branco é o teto, né? O teto branco. E aqui, um tomzinho de cinza mais claro. Com as persianas, as janelas, as portas. Seguindo todo esse som, esse tom de preto fosco. E aqui, damos início a essa área mais íntima. Aqui dá para vocês usarem como dispensa. Olha que bacana. Bem aqui ao lado. Então dá para vocês terem como dispensa. E seguindo aqui, pessoal. Nós temos um escritório. Olha que bacana. Então lá da frente, como vocês viram. Nós temos essa janela aqui virada para a garagem. Mas nós temos como um escritório virado aqui para a área da garagem. Bacana, né? Só para vocês terem noção aqui do ambiente. Vai para fazer um espaço bem legal. Alguns escritórios, né? Nós temos eles com as janelas bem fechadas. Alguns não tem. Eu gosto bastante assim da janela virada para algum ambiente, né? Para ir para a garagem. E aqui nós damos início a área íntima. Só para vocês terem noção. Nós temos uma porta aqui, ó. Então, gostou. Fica... Eu também gosto dessa divisão para a área íntima, né? Primeiro dormitório com espaço ali para o cotineiro. Ponto para a TV. E todo o sistema aqui, né? Preparado aí para ar condicionado. Só para vocês verem aqui à disposição. Todo o imóvel, né? Tem essa preparação. Aquecimento solar também. Boiler já instalado. Demais informações aqui na descrição. Se você chegou até aqui, é claro, né? Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. E se tiver interesse, pega meu contato aí na descrição. Pode me chamar no WhatsApp também. A qualquer momento. Assim que eu ver, eu já respondo vocês, beleza? Uma pinha esculpida. Aqui, porcelanato em tons de cinza até o teto. O box. É um banheiro aqui também já com os armários, né? Então, aqui e o da suíte principal, nós já temos armários. Agora, o segundo dormitório. Só para vocês verem, né? Como a persiana fica. Apagou a luz. Blackout. Não passa iluminação nenhuma ali. Fica bem escuro, hein, pessoal? E ela é seguindo o mesmo padrão do primeiro dormitório, né? Questão de espaço. Questão da localização aqui dos pontos para a TV. Doar. O ar condicionado também, né? E aqui seria essa disposição da cama e o seu planejado, né? Bora aqui para a suíte principal. Essa é a disposição. Nós temos ali o closet, né? Fechado ali. Olha que bacana. Aqui o seu ponto para a TV. E aqui em frente ficaria a cabeceira da cama, ó. Com ponto para o ar condicionado ali em cima. E aí? Solta nos comentários aí o que vocês acharam desse imóvel. Nós temos mais opções também aqui no link na descrição. Beleza? E olha aqui para vocês verem o espaço do nosso closet. Olha que bacana. Show, hein? O que vocês acharam? Solta aí. E aqui o banheiro. Olha que bacana. Banheiro dessa suíte principal. Com esse de marmo aí. Eu gosto muito dele, viu? Achei muito bonito. Já com espelho e armário também, ó. Na parte inferior. Um banheiro muito, muito bacana. E aqui, ó. Na área do banho. Com o lixo ali. Seguindo o mesmo padrão daqui da pia, ó. Olha que bacana. Bem legal, né? E os chuveiros aqui na área do banho. Nós temos chuveiros duplos, né? Tudo instaladinho já. Tudo funcionando com o aquecimento. Iluminação aqui, ó. Seguindo os LEDs também. Dá para combinar com o imóvel. Perdão. Porcelanato até o teto. E aqui sim dá para ter uma noção melhor desse closet, né? Do espaço que ele tem. Então, o imóvel já com o seu closet. Bom, pessoal. Conceito lá da cozinha e da sala um pouquinho diferente. Mas aqui os dormitórios. O banheiro ali da suíte principal. Com excelente acabamento, tá? Excelente acabamento mesmo. Solta a peça aqui, ó. Com branco. Ficou bem bacana. Solta aí o que vocês acharam. Se não é inscrito, já sabe, né? Já se inscreve no canal. Já deixa seu like. Mesmo contato aqui na descrição. Beleza? E demais informações também. O meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.